Muita gente me pergunta, doutora, meu médico falou que meu ângulo é estreito, que eu tenho risco de fechamento angular e desenvolvimento de glaucoma agudo. Eu devo fazer a iridotomia laser? No último simpósio em São Paulo, ano passado, vários estudos foram apresentados nesse sentido. Quando nós vemos o ângulo estreito, a iridotomia está indicada porque o evento de fechamento angular é um pouco imprevisível. E esses estudos mostram que em três anos não faz muita diferença, mas em seis anos faz muita diferença. Ou seja, muitas das pessoas que não fizeram a iridotomia no período de seis anos vão apresentar o fechamento angular e aí sim uma situação dramática que seria um glaucoma agudo. Então, se o seu médico falou que você precisa de uma iridotomia a laser porque o seu ângulo gonioscópico é estreito e você está na dúvida de fazer ou não, não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento a laser. Ou seja, não tem corte, não tem costura, os riscos são mínimos e o evento que quer se evitar com esse tratamento ele pode acontecer nos anos seguintes. Então, não é um procedimento de urgência, mas deve ser feito quando nós identificamos o risco de um fechamento angular e consequentemente um glaucoma agudo, que é uma situação muito dramática. Evite o glaucoma agudo e faça a iridotomia laser se for indicada.